A pressão atmosférica tende a cair no litoral do Espírito Santo e com isso convergir muita umidade em Minas Gerais. Há previsão de temporais na Zona da Mata e também nas regiões Central e Triângulo entre hoje e domingo. Podemos ter um volume acumulado de chuvas na Zona da Mata entre Manhoaçu, Manhoa Mirim, Alto Chequitibá, Caparaó, Alto Caparaó, Luizburgo, Larginha, Durandé. Acima de 150 milímetros, isto é praticamente a metade da chuva esperada para todo mês deve ocorrer nos próximos quatro dias.